Galera do céu, que pedal maravilhoso! Andando a 40 por hora, olha isso! Uma da tarde, 230 quilômetros percorrido. Olha isso! Plano, plano, plano! E o vento me ajudando. Olha aí, zero grau de inclinação. Coraçãozão, a 160 por minuto. Segura, avião! Bora girar o pé de véu! Fala, galerinha! Bom dia, bom dia! Iniciando aqui o dia 73. A Bela já tá pronta. E agora eu vou iniciar o dia 73, tá bom? Já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo. E fique conectada aí nessa novela da vida real da Pedalão Perú. Adelante! O dia 73 está começando agora. Bora lá! E lá vamos nós, aqui nas ruas de Trinidad. Agora são... Ó, vou ligar aqui o GPS. Iniciar o pedal, na verdade. Ligado ele já tá. Iniciei. São 5 e... Que hora que é agora? 5 e 38. Olha aí, 5 e 38. Iniciando aqui o pedal. Espero que hoje eu quebre as barreiras do 300. Tenho tudo pra isso. Eu dormi bem. Dormi bem. Dormi aproximadamente 10 horas. Comi bem. Tô descansado. Estou... Tô de roupa limpa. Lavei do meu jeito, mas lavei no chuveiro. O vento vai estar me ajudando a 8 km por hora. A Bela tá... A Bela sempre tá top, né? A Bela sempre tá daquele jeito. É... E eu tô bem espiritualizado. Tô empolgado. Tô entusiasmado. Eu tô focado. Então tem tudo pra hoje. A gente quebrar as barreiras do 300 aí. Ontem fiz o meu menor pedal. Do projeto, como eu já falei. Um pouco mais de 100 km. É... Tenho bastante gordura pra queimar. Aproximadamente 400 km. Até quando eu vou... Quando eu não vou tão bem. Ainda assim. Eu... Eu tô na frente, né? Do... Da linha do recorde. Então... É... Tô confortável. E... Vamos ver se a gente consegue acumular um pouco mais de gordura hoje. Beleza? É isso aí. Adelante. Que Deus continue me abençoando e protegendo. E... Me ajudando a fazer as melhores escolhas. Adelante. É pra frente que se anda. É pra frente que se olha. Ih, bora tirar o pé de vela. Daqui a pouco chega o asfalto. E aí... Vai melhorar. Adelante. Olha que privilégio. Já ter andado... 31 km. Olha que maravilha. Plano, plano. Andando a 30 km por hora. Com o coração batendo a 130 km por minuto. E apreciando... Esse belo pôr do sol. Obrigado, senhor. Pela oportunidade. Obrigado pela saúde. Obrigado por confiar em mim. Essa missão. Adelante. Galera, olha que loucura. Quando a gente está entusiasmado, focado, determinado. Olha isso. 100 km. 9,15. Iniciei o pedal hoje. 6 horas mais ou menos. 6,50. E já pedalei 100 km. E pouco mais de 3 horas. Nossa, a média aqui está 27,8. Mas eu fiz uma paradinha. Para tirar a água do joelho. E comer. Então, a média deve estar dando 28, alguma coisa. Inclusive, eu vou fazer mais uma paradinha aqui. Para tirar a água do joelho novamente. Hoje os 300 km vai vir, hein? Com fé em Deus. Vou fazer uma paradinha aqui. Voltou marcha, meu filho. Olha a perninha. Igual o ventilador. Coraçãozão. Acerta esses 50 batimentos. Por minuto, por minuto. Andando a 40 km por hora. 9,46 da manhã. Já pedalei 117 km. Em aproximadamente 4 horas. Pouco mais de 3 horas. Eu acho que hoje. A gente alcança a casa dos 300 km. Que assim seja. Se tivesse uma coroinha ali. Se tivesse uma coroinha ali. Acho que o coro iria um pouco melhor, hein? Mas tá bom, tá bom. O coro é 40 e tá bom. O vento tá a 8 km por hora. Ao meu favor. Tá me ajudando. E é por isso que eu tô andando a 40 km por hora. Mas o coraçãozinho tá trabalhando, ó. 160 batimentos por minuto. Adelante, meu filho. É pra frente que se olha. É pra frente que se anda. O chuaia tá logo ali. Já estou vendo ele no horizonte. Bora virar o pernivela. Bora virar o pernivela. Bem ferrado também. Bem cansado. Não, brincadeira. Eu tô muito cansado, não. É... Vou comer alguma coisa aqui. Tomar... Pegar água e... Continuar girando o pé de vela. Parece que a tarde o vento vai melhorar mais ainda. Então tem que aproveitar. Enquanto ele tá me ajudando. É isso aí. Bora fazer as compras. Galera, eu procurei comida. Comida de verdade, mas... Não achei. É cedo ainda, 10 e meia. Pessoal não fizeram almoço ainda. Tem uma cidade de almoço, 115 quilômetros mais ou menos. Vou tentar almoçar lá. Chega lá umas 2 horas da tarde. Hoje é dia de quebrar paradigmas. Quebrar números, quebrar a banca. Quebrar recorde. Olha isso. 1h33 da tarde. Eu estou prestes a completar 240 quilômetros. Nunca, durante todo o desafio, Eu tinha conseguido essa proeza. Nem mesmo no primeiro dia Que eu iniciei o pedal Meia noite e meia mais ou menos. Eu não tinha conseguido ainda atingir Esses números. 1h33 E já ter feito 240 quilômetros. Que que é isso? E o dia hoje ainda promete, viu? Porque, como eu disse, 1h33, 1h34 agora Tem muito tempo ainda Até o sol Se pôr. Acho que hoje a gente chega na casa dos 300 De certa maneira até Com uma certa facilidade. Quem sabe? 400 E assim Estabelecer aí o maior pedal Do desafio até então. Que que você acha? Você acha que dá? Ah, meu filho, pra descobrir Tem que continuar assistindo aí Essa novela da vida real do Léo Pedalando Pelo Mundo E hoje o capítulo está emocionante Adelante! Bora girar o pé de vela! Conforme combinado, falada Baladinha aqui em Guaraes pra comer Vou ficar aqui uma hora mais ou menos Aproveitar e esperar o sol Diminuir a intensidade Tá marcando 40 graus na sombra Imagina ali Ó, 200 Cara, impressionante esses números 249 quilômetros 1,54 2 horas da tarde Uh, mereço um descanso 3 horas e eu volto a girar o pé de vela Acho que hoje os 300 vem De certa maneira Fácil Uh, vamos encher o bucho Galera, a paradinha durou meia hora Já estou batendo marcha 263 quilômetros Uh, 3 horas da tarde Acho que os 300 vem Antes de anoitecer Que assim seja Adelante aí Começou um sobe e desce agora, rapaz Não tá dando pra andar 40 por hora mais não 33 tá ótimo Tá louco? Uhul Olha o mapa aqui, ó Vocês viram aí, ó Olha aí, eu tô aí nesse Fica, deixa eu focar Tá vendo aí, ó Nesses Nesses murundu aí, ó Sobe e desce, sobe e desce Tá bom Tudo que sobe e desce Tudo que desce, sobe Ê galera, 300 Continue conectado conosco E veja qual vai ser o final desse capítulo Capítulo 73 Do desafio Alaska Terra do Fogo Segunda edição Adelante Mais um recorde quebrado Acabei de fazer o meu maior pedal no desafio O maior pedal tinha sido Acho que no dia 27 Eu fiz 320 quilômetros Mais ou menos Já tô com 335 Quilômetros E 5 e 28 da tarde Que pedal abençoado Deus Esse pedal eu dedico a Ti A honra e a glória desse pedal Eu dedico a Ti Porque na verdade A honra e a glória de tudo que faço Eu devo a Ti Eu sou apenas um servo, Senhor Se você não me edificar Se você não me estruturar Se você não me espiritualizar Eu não sou nada Então A honra de tudo que faço A glória de tudo que faço É tua Adelante Ah, mas agora eu vou encher o tanque Cara, eu não aqui, né? Não, não, não Papa não Papa não É Pierna Pierna, por favor Cara, eu não acredito que eu encontrei macarrão aqui, velho Em São Ramon Meu Deus do céu É Mas, por favor Lo doble Sim, sim Coloca macarrão aí, mulher Dois pernas É Duas pernas Dois pernas E Fidel Mais, mais Fidel Doble Tu é com fome, mulher Oi, minha Olha que princesa Oi Que linda Olha, gente Que linda Tapatinha Ei, rapaz Tapatinha Tem que tapatinha Errou Puxo cheio Hora de Botar o chicote Pra estralar Lá vamos lá Enrumar São Juliã Eu Rapaz Esses cachorros Olha só Eu Dei um Um pedaço De osso De carne Pro cachorro Olha com que Que ele me paga Urinou na minha Mijou na minha Mochila, moço Tive que lavar Cachorro Safado Mas agora Já tá tudo lento Bora botar o chicote Pra estralar Mais trintinha Hoje Pra completar Os Quatrocentos Fala Galerinha Cheguei A marca Dos quatrocentos Meu maior pedal No desafio Até então Será que vai ter Outro pedal Maior que esse Será Será Bom Pra descobrir Vai ter que acompanhar Esse desafio Até o final Bom E aí Bela Tá contente Por eu ter Alcançado Ter dido O teu pedido Aí Alcançado Os quatrocentos Quilâmetros Sim Tô feliz Ah Que bom Né Que tal Se a gente Fosse pros Quinhentos Quilâmetros Ah não Vai se ferrar Bela Tá doida Bora procurar Até domingo Tá louco